Detentos da penitenciária Dênio Moreira, na cidade de Ipaba, no Vale do Aço, têm a oportunidade de retornar aos estudos dentro da unidade prisional. Alguns até já sonham em ter alguma profissão quando saírem. É aqui que começa o sonho da faculdade. Na sala do ensino médio, os detentos da penitenciária Dênio Moreira, de Carvalho, em Ipaba, têm a chance de reescrever uma nova história. Mas, para isso, é preciso dedicação e estudo, muito estudo. O Marcos tem 23 anos e foi condenado a 14 anos de prisão. E foi a dedicação pelos estudos que o ajudou a conquistar uma bolsa de estudos para o curso superior em administração de empresas. Um passo para um grande sonho. Já tinha uns 6, 7 anos quando eu estudava, comecei a estudar e resolvi dar mais uma oportunidade para mim mesmo. E foi na onde que percebi que tinha uma certa facilidade com cálculos e resolvi estudar firme. E foi da onde que veio a administração. Então, você gosta de números? Gosto de números. E pretendo, com a administração, virar um professor de matemática. Aqui nós preparamos os alunos através das eletivas, língua portuguesa, redação e matemática. E a escola também tem, assim, uma preocupação muito grande com o pedagógico. A penitenciária Dene Moreira de Carvalho é uma das unidades de Minas Gerais onde os presos têm acesso aos estudos. Muitos que concluem o ensino médio desejam ir além, mas a concorrência é igual. Eles também fazem o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, um dos requisitos para conseguir uma bolsa de estudos. Andréu é técnico em mecânica. Recebeu apoio da família para pagar a faculdade particular. Mas o ano passado decidiu fazer a prova do Enem e conseguiu a bolsa para cursar administração de graça. O sonho é abrir a própria oficina mecânica. Eu tenho o sonho de ter uma própria empresa, abrir uma oficina mecânica e poder administrar ela com esse curso agora. Aqui na penitenciária Dene Moreira de Carvalho, em média, 80 detentos participam do Enem todos os anos. Atualmente, são 20 presos que cursam o ensino superior e destes, 15 são bolsistas do governo federal. A diretora de atendimento da unidade prisional explica que os detentos concorrem com vários estudantes do Brasil e que não há privilégios por se tratarem de presos. Eles concorrem de igual para igual, ampla concorrência. É mérito deles mesmo. Provas também são iguais. Exatamente. Eles fazem o Enem PPL, que é um Enem voltado para a pessoa privada de liberdade, mas com o mesmo nível de dificuldade, só acontecem datas diferentes que são definidas pelo governo federal. O diretor-geral da penitenciária acredita que fomentar essas oportunidades é fundamental para a ressocialização dos detentos. Tem sido um divisor de água com a instalação desse polo de faculdade aqui na unidade. Abriu novas oportunidades aos internos da unidade. Tem sido muito motivador. A gente tem visto o empenho dos estudantes em relação ao curso. Então, é perspectiva de novas oportunidades para a vida pós-carcerária. Então, os detentos que estão envolvidos nesse projeto têm se dedicado muito, têm demonstrado muito empenho em terminar esse curso.